Muito bem, é... Ô garotada, ganhar é bom, muito bom. Às vezes seria ainda melhor se não tivesse o dia seguinte. Isso também. Se o dia seguinte pudesse ser assim, só de gozo permanente. Sim. Se o mundo pudesse ser puramente dionisíaco. Mas o mundo também é apolíneo. Essa divisão é do Nietzsche, sobre a arte. A arte dionisíaca e as personalidades dionisíacas que são da fruição, do gozo. E há a apolínea, que é a da luta, que é a da batalha, que é a do esforço. No popular, Reinaldo, nove e meia da noite dá para falar, né? É a ressaca, né? É a ressaca. Ressaca às vezes é ruim, né? É, porque a ressaca não deixa... A ressaca é um efeito da vitória, muitas vezes. É, foi tudo ótimo, foi uma maravilha. Não, mas, poxa vida, como é duro ganhar às vezes, como é duro vencer às vezes, como é duro ser feliz às vezes. Por que é que eu estou falando isso? Vamos aí para esse item nove? O Boulos entrando a qualquer momento, me avise. Vamos para esse item nove? Porque coisas terão de ser feitas. Vai lá. O dia seguinte da vitória de Bruno Covas pode ser difícil para o prefeito e também para o governador João Dória, Reinaldo. Cidade de São Paulo poderá retroceder de fase no Plano São Paulo, o plano de flexibilização da Covid-19. É informação de bastidores. Capital, neste momento, encontra-se na fase 4, verde. Pode ir para 3, amarela. Lembrando que, nessa fase amarela, shoppings, comércio em geral, bares, restaurantes, salões de beleza, barbearias e academias são permitidos a funcionar, desde que com medidas de higiene e distanciamento, capacidade máxima de 40% e horário reduzido a 10 horas por dia. Olha aqui. Já há bastante tempo, as informações, a imprensa está fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel, deixando claro que, especialmente nos hospitais particulares, a taxa de ocupação das UTIs subiu bastante. Há um quadro igualmente preocupante no interior. Aliás, vamos dar o quadro interior aí, vamos lá. Sim, cerca de um mês depois de passar para a fase verde do Plano São Paulo, em meio à campanha das eleições municipais, o interior do Estado voltou a registrar crescimento nos números de novos casos, também de novas mortes e de internações por Covid. Campinas, Sorocaba e Taubaté, as três cidades são hoje as regiões em situação mais crítica, segundo o SP Covid-19 InfoTracker, ferramenta criada por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Unesp para analisar e monitorar em tempo real dados da pandemia nos municípios paulistas. Essas três regiões mantêm o índice de retransmissão do vírus muito acima de 1,0, o que é considerado aquele limiar para se definir se a pandemia está ou não sob controle. Até sexta-feira passada, projeções apresentavam esse índice de 1,69 em Campinas, 1,75 em Sorocaba e de 2,04 em Taubaté, situação mais crítica. Olha aqui, eu estou... Mas por que começou a tratar disso? Eu comecei a tratar disso porque isso, obviamente, foi tema de eleição. Isso foi tema de eleição. E por que, vamos lá, não é infundada a suspeita de que não fosse o período eleitoral talvez se houvesse tomado medidas mais drásticas de restrição do que aquelas que nós temos hoje? Porque, vamos ser francos, né? E todos nós vimos a ocupação na praia e boa parte das pessoas, a maioria das pessoas está se comportando como se não houvesse mais risco nenhum. E o prefeito, que foi tão firme ao longo do tempo em impor medidas restritivas e não ceder à pressão, a gente viu que no período eleitoral houve ali um, digamos assim, uma acomodação. E será preciso voltar a falar com a população. Em todo canto você encontra as pessoas com a expectativa de que haverá o retorno a alguma restrição e que só se esperava o fechamento das urnas. Então, vai aqui uma recomendação. É preciso operar isso com muita delicadeza para que não seja entendido em certos setores assim como uma espécie de estelionato pós-eleitoral. Fecha a urna e aí, então, eu vou te contar a real gravidade do caso. Não que a imprensa não esteja fazendo esse trabalho e dizendo que a coisa é séria, é preciso tomar cuidado, a pandemia ainda não acabou. Muito pelo contrário, os números estão em ascensão. E não haverá vacina depois de amanhã, ainda vai demorar um pouco. Então, é preciso que o prefeito opere isso com muito cuidado e também o governador. porque esta não é uma realidade que diz respeito só a São Paulo. Diz respeito ao interior também.